Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia! Eu duvido que vocês adivinham onde eu estou, o que eu estou fazendo, aonde eu estou nesse momento. Pessoal, hoje eu vim fazer minhas caminhadas, mas resolvi fazer uma caminhada diferente. Estou dentro da cachoeira, olha só, dentro da água. Vocês sabem que eu tenho um pouquinho, para não dizer que tenho muito medo de água, mas estou vendo essa cachoeira aqui, olha que coisa linda para lá. Olha que coisa linda, branquinha, maravilhosa, porra, olha. Olha, eu passei e joga para vocês. Aí meninas, faz a minha velha para vocês aqui, olha. Água limpinha, branquinha. Oi pessoal, tudo bem? Então pessoal, essa daqui é a famosa cachoeira do Perequê. Quem é da cidade conhece, quem não é, é uma cachoeira linda. Do lado de lá está cheio de gente, nós vamos tentar ir para o outro lado. E aí meninas, bonito lugar, né? Eu venho aqui mais para o outro tempo, porque vocês sabem que eu tenho medo d'água, né? Mas o lado de lá é bonito também, olha. Tem essa ponte que passa. Esses aqui são os canos da Sabesp que passa por cima também. Ah, tem uma coisa para falar para vocês. Daqui a pouco, do outro lado, onde tem o coço, o cameraman, eu vou segurar, gravar e o cameraman vai para o lado da água. E aí meninas, olha que delícia. Ah, que maravilha. Eita, a vida mais ou menos, hein? A água está fresquinha, geladinha. E aí, maravilha. Aí pessoal, quem estiver em casa sem fazer nada, lembra que você tem uma natureza maravilhosa aí. Se vocês estiverem gostando do meu vídeo, deixe um like no canal, deixe um like, compartilhe com os amigos, ó. Compartilhar com todos os amigos, ó. Se inscreva no canal, vamos fazer comentários. Gente, eu ainda vou fazer qualquer dia um desafio de aprender a nadar. E aí vou levar para vocês, para vocês verem, eu passar vergonha dentro da piscina. Vamos para aquele lado de lá agora, para a gente mostrar para o pessoal o lado de lá. Nossa, a água está lá dentro desse geladinho, não é isso? A água está lá dentro do lado de lá. Vamos 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 lá. Então, volta. Vai voltar. Vamos lá. 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 Então, pessoal. Tá boa. Vamos lá. 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 É. Vamos lá. Se você não quer. Vamos lá. Viu? Viu? Que nem vai ficar e vem ficar. Deixa eu dar uma shot zoom et denomene. Qualqueratonine. É muito bom. É um dia e tanto, né? Um dia legal, né? A assada é muito gostosa, muito boa, fresquinha. Aqui é muito legal. Primeira vez que eu venho aqui, nunca tinha vindo antes. Muito limpo, você enxerga tudo lá embaixo. Os raios do sol. Quando tudo é cuidado direitinho, tudo é outra coisa. É esta parte desse lugar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Feliz. Can tingo lá. Às mesas? Olha lá pessoal, musgo Musgo de água doce Dentro da água tem muito musgo E tem um peixinho também ali Pessoal, ele adorou a água Já está um tempinho ali Ainda segurei bastante ainda Olha a peça Nossa, dá hora diferente Parece vime É Foi legal Ai pessoal, o cameraman não queria, não queria entrar na água, agora não quer sair, tá vendo? Ah Reinaldo A gente é diferente pessoal, ele adora a praia, ele adora a água, eu não sou sincera com vocês, eu não gosto de praia não Eu gosto de fazer caminhada, andar, tudo isso daí, assim, mas ficar ali dentro da água, não tenho muita paciência não, sabe? Não tenho, assim, muito saco não, negócio pra mim é assim, vou ali, fico meia horinha, dou minhas andadas, faço as minhas coisas, mas não tenho aquela paciência de ficar deitada no sol ali, ou ficar dentro da água boiando, pegando jacaré, como eles falam, não tenho saco pra isso não, sabe? Ah, que da hora Eu sou mais o campo, mais assim, sabe? Você passear no campo, gosto mais de trilhas no meio da mata, essas coisas assim, nunca fui muito chegada em praia não E a minha vida inteira sempre morei na praia, né? Mesmo quando eu não tava aqui em Peruíbe, que eu fui embora daqui, eu fui embora pra um lugar que tinha praia, então é sempre na praia E o meu marido e o meu filho, eles amam praia, eu sou o contrário, né? Então às vezes ele até fala, né? Nossa, estranho, você sempre morou na praia, praticamente quase nasceu na praia e não gostar, eu não como nada do mar Tem gente que adora camarão, eu não suporto, detesto, nunca comi, mas também não quero comer, não gosto do cheiro, eu não gosto nada do mar, entendeu? É, estranho, né? Mas enfim, ninguém é perfeito, né? Então pessoal, que legal, espero que vocês tenham gostado Hoje é diferente, essa parte é diferente, é o cameraman que tá na frente das câmeras, né? Porque ele gosta de água aí ou não E espero que vocês tenham gostado, tá? Que, tá vendo lá, ó? Tenham gostado de ver ali o peixinho E compartilhe o vídeo com os amigos Que nós temos uma outra cachoeira aqui, que ainda é muito mais bonita que é essa, que é a Cachoeira do Paraíso Vamos ver se a gente tem um tempinho pra ir lá também, pra mostrar pra vocês, tá bom? Um grande beijo a todos Ô Reinaldo, manda aí um beijo aí pro pessoal Beijão, tchau, tchau Então beijo a todos